Teatro Sexta O espetáculo de drama Plano Sobre Queda com Pedro Lamin, Camila Mardila e Lilian Rovares no Teatro do Sesc Campinas, hoje às 8 horas da noite, classificação livre. O humorista Marco Luque apresenta o seu stand-up comedy Tamo Junto no Teatro Brasil Quirinho Shopping Iguatemi Campinas, hoje às 9 horas da noite, classificação 14 anos. O comediante Gustavo Mendes apresenta o seu novo stand-up comedy Atrevido no Teatro Tupé que em Mojiguassu, hoje às 9 horas da noite, classificação 12 anos. Sábado O espetáculo O Topo da Montanha com os atores Lázaro Ramos e Thaís Araújo encerra sua curta temporada deste fim de semana no Teatro Brasil Quirinho Shopping Iguatemi Campinas, neste sábado às 9 horas da noite e neste domingo às 6 horas da tarde, classificação 12 anos. Domingo A comédia musical Cinderela Lá 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 com a companhia Lepante de Joux, no Teatro do Sesc Campinas, neste domingo às 4 horas da tarde, classificação livre. O stand-up comedy Atrevido com o humorista Gustavo Mendes, no Teatro Municipal de Valinhos, neste domingo às 7 horas da noite, classificação 12 anos. As outras peças e espetáculos em cena, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Forever Young I wanna be Forever Young